Agora chegamos! Você que esperou a live toda! Vamos dar a nossa opinião. Vamos lá. Tem pouca foto da Raluca, só tem do Jean. Do Raluca, desculpa. No seu conversão tem bastante foto do Raluca. Tem um deepfake lá. Não, tem deepfake o quê, pô? Eu sigo ela no TikTok, pô. Tem um travesseiro do Raluca na tua casa. O Raluca tem OnlyFans. Que isso, cara. Calma aí, cara. Caralho, eu não pergunto nada. Calma aí, a mulher é do cara, meu irmão. Tá maluco? Que mulher do... Ixi, Maria. Cara, tá tudo errado. Tudo que a gente tomou que não era pra falar. A gente tomou pra não, a gente errou tudo. A gente... Se assume, doutor. Raluca tem que tomar cuidado. A gente vai ficar do lado dele. A gente vai ser processado. Já errou o negócio, já errou. Quem errou? Vocês todos. A gente tá do lado do Raluca aqui. Alguém que tá contra o Raluca? Eu não. Eu assisti hoje o dossiê Raluca, fiquei do lado. Então pronto. Raluca espanha conversa com o Jean. O cara foi ouvido do Minecraft antes disso. Cara, o Jean, era isso que ele fazia antes de malhar. E essa foto aí dele? Chorando, olhando a foto dela. Ele tá injetando o celular nele mesmo. Como ele fez tudo isso? Como ele fez tudo isso? Tá, vamos lá. Vamos analisar. Como ele desenhou. Quem mais tá por dentro do caso do Raluca? Porque eu não... Eu só vi o dossiê, mas... Cara, eu não... Absolutamente... Olha só. Fala, então. Eu não entendo nada, mas só de olhar as fotos eu consigo interpretar bem. Cara, eu não sei se... Nenhum dos dois nunca trabalhou. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Eu quero me mostre uma anotação na série T. Serve estagiário. Gente, o Raluca, ele é... Não tem uma anotação. Ele é um TikTok, é trabalhador, assim. Ele faz as danças dele lá no TikTok de forma honesta. E além disso, ele tem o canal do YouTube, que a principal atividade do canal é ficar expondo gente. Só que ele expõe gente tipo o Blusão. O Blusão, se passar um caminhão por cima do Blusão, ninguém vai ficar triste. Eu vou. Por isso. Quem faz isso? Porque ele vai ficar bem. Ele morava nessa rua aqui, sabia? Ah, é tudo combinado. Blusão, ó... Brincadeira. Queremos você aqui. Blusão, é mentira. A gente não quer você aqui. Mas se me chamar para o teu podcast, eu vou. Alguém corta isso e manda para ele. Posso terminar? Posso terminar? Eu estava explicando. Só que ele começou a fazer isso com gente assim meio bizarro. Só que chegou um ponto... O Blusão não é bizarro para você. Não, só que ele começou... Não, calma. Era isso no trabalho dele, hein, gente. O Haluca tinha esse trabalho. O trabalho dele. Ó, o meu japonês me informou o seguinte. Que com o Blusão... Tá rindo o quê? Tu não tem um japonês, não ri de mim, não. Eu tenho o meu. Respeita. O meu japonês me informou o seguinte. No caso, o Blusão... O Blusão estava boladão. E aí o Haluca falou... Não, mas eu sou a mulher. Aí o Blusão virou o último romântico. Tratou a Pão Deló. Tratou muito bem. Então você acha que... Ah, então tá errado o Blusão. Óbvio! Tá errado. Desculpa. Caralho, quando o Blusão tá errado? Você não vai mudar... Tratamento. Foi machista o Blusão. É, você imagina, você foi... Mandou mal e tem que se desconstruir. Você teve preconceito com o gênero. Mas enfim, aí... Mas aí o que aconteceu? Uma hora acabou as pessoas que ele poderia atacar. Ele começou a atacar uma galera louca. Tipo, ele começou a atacar o moleque do Discord... De dar em cima da mãe do moleque do Discord dele. Isso é muito bom. Mas você viu os vídeos? Eu vi, eu vi. A mãe tava interessada. Então... Era a mãe dele. Por que uma senhora não pode se apaixonar? Exatamente. É por um fainboy. Não vejo nenhum problema nisso. Exatamente. Todo mundo pode se apaixonar por um fainboy. Obrigado, senhores, que se apaixonam ainda hoje. Eu acho que... Tá errado. A mágoa não tá errado. Eu acho que não pode, não pode. O amor pode existir. É crime... Uma dona de casa. É crime estar apaixonado por um fainboy? É crime uma dona de casa. Eu, atualmente, vou defender isso até... É crime uma dona de casa querer me dar os controles que eu preciso... Pro meu Nintendo Switch? E o... Tá, aí continua, doutor. Vamos jogar depois. E aí a gente quer saber do Jean. Ah, o Jean Lucas era um moleque que tinha um canal de Minecraft e aí ele começou a malhar. É isso. Pô, o cara gostou desse jeito. Mas aí conta o que aconteceu. O que que o Raluca... Aí ele resolveu atacar, criou esse vídeo fake aqui, 16 minutos de um gado redpill famosinho. Que é o Jean Lucas. Que é o Jean Lucas. Mas ele é o cara. E ele é a redpill? Não, não é. Ele é a famosinha. Exagerou, ela exagerou. Exagerou pra caramba. Só que o cara tava... É, o cara... Só que olha essas mensagens do cara, tá? Mandado pro Raluca, tá? Shape do pai tá estourando mesmo. Mas tu nunca mandou isso pra uma mulher, talvez? Nunca. Papo reto, paisão. Magal! 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 Tu nunca falei pra uma mulher. Quero que você avalie na festa do Paulo. Vá, Magal. A pôr debaixo da máscara é você ali. Magal, linguiça! É você. Jean, linguiça. Magal, tu nunca pediu pra uma mulher avaliar o teu shape numa festa? Tá rolando... Aí eu já vi três já. Mas peraí, o Raluca respondeu pra ele pra falar a verdade. Nunca quis ir na festa do Paulo. Eu só queria encontrar você mesmo. Isso é o maior vacilo. Assim, eu vou continuar defendendo o Raluca, mas é o maior vacilo falar isso pro cara. Vacilo nada, a festa do Paulo é uma merda. Se eu tivesse ido, tu também não ia querer. Eu não ia entender. Só tem mongol, pô. Só tem mongol na festa do Paulo, pelo amor de Deus. Na festa do Paulo tem a maior cara de festa de uma merda, né? Não deve ter sido. Tá, daí eu fui ver o vídeo do Raluca. Ele lançou o vídeo... Esse último vídeo eu não vi o último que ele saiu agora. Qual? O de 50 minutos? É, foi o maior superproduzido. Ele falou sobre o tal do Digo. Quem que é esse Digo? Quem que é esse Digo? O Digo é o moleque que o canal dele... Aquele que fez teu cu de abrigo. É, amigo do Digo, sim. O Digo, ele vive de fazer exposure dos outros, assim. Só que ele tenta... Ah, então é uma pessoa que faz exposure. Pessoal legal, hein? Como é? A internet, o pessoal que tá farmando em cima do Raluca... Vocês tão farmando em cima do Raluca, ficando lá desse cara que faz exposure. Cara, o canal dele é tipo assim, é... O David Jones falou que não gosta de maçã. Aí ele mostra o vídeo do David Jones. Caraca, eu adoro maçã. Aí ele vai e fala assim... Não é bem isso que você disse, não é, David Jones? Ele só faz isso. Não é bem isso que você disse. É só isso, mano. Ele resumiu perfeitamente o vídeo. Digo, eu estou desafiando você em uma luta justa com juízes de boxe valendo a razão entre você e o Raluca. É do Rio, é do Rio, ele. Ele é do Rio. Ele é do Rio mesmo, Digo. Vem cá então nesse podcast, você... Eu tenho namorado a ele. Você não é o corajosão? Não é o corajosão? Vou chamar aí pro Brochada? Vamos. Ah, o Vinicinho... Cola aí, irmão. Tem um whisky aí pra gente tomar. O Vinicinho não... Clássico e Digo, a galera falou. Clássico e Digo. Quem quer? Quem quer uma luta de boxe entre eu e o Digo? Eu e a Posto. Eu quero. Puts, Vinicinho. Tem ele, tem o poder dele. Você disse que não quer comer cocô. Aí eu como cocô, ele. Mas a gente tem uns vídeos do Haluca falando, comentando as coisas do Digo. Pode passar nos vídeos, por favor? Será que é meu? É do TikTok o vídeo? Não, é do... Ah, ainda bem. Ó, o Giozeta deu dois reais aí, ó. Eu quero que vocês se fiquem comigo por alguns minutos. Pô, tá bom. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Digo sendo da minha boca. Pra vocês perceberem o tom de superioridade em que ele expõe seus pensamentos. Prestem muita atenção. Comece o vídeo pra cima. Tô numa carteira de trabalho. Faz de mal com a carteira de trabalho. Isso é falta de patrão. Isso é falta de patrão. Isso é falta de patrão. Caralho, impressionante. Começa a falar o negócio. Caralho, respeita o cara. Faz quanto tempo que tu não tem uma assinaturinha na tua? A minha tá branca. Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Digo sendo da minha boca. Pra vocês perceberem o tom de superioridade em que ele expõe seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. A questão é que essa situação já se repetiu com o Rock.br, o Busão, o Matheus Wang. Em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto. Porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí. Então será que é por isso, Diego, que você não tem mostrado seu rosto nos últimos vídeos? Porque, afinal de contas, se você mostrasse, iria ficar muito claro o seu ódio nas suas falas. A soberba com o modo que você fala. Não é? Afinal, você nunca erra. Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Ah, mas cadê o tal do Raluca? Pra vocês... Cadê o tal do Raluca? Esse é o Raluca, pô. Esse é o Raluca. Esse é o Raluca. Esse é o Raluca. Peraí, cara. Cuidado. Peraí, o Ponce. Peraí, porra. Isso é sacanagem. É o Raluca, é isso. Não, tá bom. Não sei. Aquele vídeo está diferente, pô. Aquele vídeo está diferente pra caralho. Vocês ainda não me avisaram que eu ia ter que vender uma pessoa ruim, cara. Ah, foi isso que incomodou ele. Nossa, meu coração até começou a palpitar de novo. Meu Deus. Meu coração até começou a palpitar. Meu coração até começou a palpitar. Já ia vender mais coisas. Eu já ia ter que procurar uma carteira de trabalho. Eu ainda estava procurando uma carteira de trabalho. Eu já estava, caralho. Eu falei, acabou o sonho de ganhar dinheiro. Acabou o sonho de ganhar dinheiro. Eu estava esperando a coisa mais real. Eu estava, eu ainda estava assim. Caralho, eu vou ter que arrumar um trabalho. O sonho de ganhar dinheiro. O sonho de ganhar dinheiro sem fazer nada na internet. Está indo de barra. Classic pose. Caralho. Aí, que medo que tu deu na galera. Mas esse vídeo é bom, porque ele fala assim. Imagina agora se você conseguisse ver essa pessoa falando. E aí ele se... Porém, ele é bom. Quem grava vídeo assim? Ele tem muita interpretação boa. Não, mas eu gostei. Ele tem muita interpretação boa. Eu achei legal. Mãos grandes ajudam. Chega perto. É, você fala sempre muito longe do microfone. A gente já fez 42 episódios hoje. Caraca, é isso tudo? É. Mas ele nunca reclamou comigo. Mas eu me convenci, cara. Eu achei que esse Digon é um arrogante depois que eu vi a simulação. Ele e vários caras de opinião. Eu acho que eles são donos da verdade. Faz um react aqui. Putz e broxada. Faz isso. Vocês são homens. O dia de react não é para todo mundo não. Eu vi uma galera... Você chamaria o Raluca para vir no programa? Muito. Raluca, está convidadíssimo para vir aqui. É da onde? É da onde ele? São José dos Campos. Vou mandar mensagem para ele no TikTok hoje. Eu já mando mesmo? Vou mandar hoje. Amor, está aí, amor. Eu quero muito só. Eu já converso direto no Discord com ele mesmo? Eu faço cor com ele? Vou abrir a calma no Discord e chamar ele. Pô, você já pôr, cara. Você já pôr. O maluco azul da tinta maluco. Alguém não... Tem que botar recarga que o garoto tem que tá fudido. Eu gosto do bigode, tá ligado? O bigode sempre tá nessas fantasias. Mas assim, eu gostei. Vamos ver o segundo vídeo, por favor? Gostamos com vocês. É bom que vem Blaze. E pessoalmente, nada mais nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Diego? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã. Sempre cola, é a faculdade de Kobels. O seu intuito atualmente, nada mais nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Cara, sempre que alguém envolve esse período da humanidade, aí me ganha, tá ligado? Cara, fala isso aí, tá vendo? Caraca! Raluca chegou aqui no programa. Isso quer falar. Isso quer falar. Isso quer falar. Ele não consegue diferenciar gente ruiva. Ele não consegue diferenciar gente ruiva. É tudo igual. É tudo igual. Ele é muito preconceituoso. Ele é muito preconceituoso com gente ruiva. Ele é muito preconceituoso com gente ruiva. Gente, demorou, mas chegou Raluca aqui no programa. Aê, Raluca! E aí, o que que fala aí agora aí na cara aí dos... É um absurdo isso. Raluca carioca. Que foda, não dá pra deixar o sotaque. Mas você acompanhou essa parada aí, você acompanhou esse caô aí? Cara, eu vi um vídeo hoje só pra saber o que que era. Eu não aguentei cinco segundos do sotaque do Raluca falando o cara. Eu vou botar nada. Muito bom. Obrigado, obrigado. Eu botei na live pra reagir, mano. Não aguentei falando. A gente falou, mas é muito chato. A galera falava o tempo todo sobre isso. Eu não faço sota live que nem você, porque eu não gosto de trabalhar. Eu também tô parando de fazer, tô ganhando dinheiro já. Muito bom, né, cara? Eu quero que minha live se foda, não vai ter live de hoje. Aê, Raluca tem mais cheiro de chiclete. Tem muita entrega pra fazer. Muita entrega, muita entrega. Vocês têm noção que a gente... Chegou um monte aqui. Vou lá pra São Paulo. Chegou um monte aqui. Vocês têm noção que a gente tem... Vocês não ficaram perto não, mas a Raluca tem mais cheiro de chiclete. Tá bom, hein? Cachaça. Aquela cachaça de babalú era bom que tinha lá na... Cara, pra falar uma coisa, a gente tem que fazer... Agora a Blaze ferrou a gente, que a gente tem mais um ano de programa, pelo menos. A gente tá preso. Você tem que pensar um ano de ruído. Um ano de roteiro. Que pariu. Eu quero trabalhar. Um ano de pancadinho. Eu quero ser advogado. Eu quero ser advogado. Eu vou estar rezando pra trabalhar num caixa de supermercado daqui a nove meses. Censura, Lula, por favor. Extra, me leva pra trabalhar com você. Extra. A sua casa da Bahia. Vem, PL, vem. Cala a minha boquinha. Não tem vacado não, irmão, agora. Não, mentira, mas tem as notícias do choqueio, não tem? Ou não? Não, tem mais uma vídeo do Haluca. Esse é o melhor. Um gesso durante o vídeo todo. Tá, por favor. A gente só tem que rezar pra choqueio não acabar nesse ano. Deixa a princesa pra lá. Por parte do Haluca, uma coisa que diferencia bem entre eles é a roupa. Essa daqui é a do primeiro vídeo lançado, justamente o Exposed. Ele não vai ver o que eu tô pensando, vai. Não, 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 não. Você não vai fazer isso, digo. Não, 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 não. É isso que eu tô pensando. O Exposed, a roupa escura do vídeo resposta que veio logo depois, e por fim, essa imagem angelical, toda fofinha, passando inocência, é do segundo vídeo... Nem fudendo, cara. Ah, puta que pariu, cara. O cara cancelou um metaforano, porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de psicanalista, véi. Depois de Digo Juiz, vem aí, Digo, o psicanalista. Segundo vídeo resposta, aquele com o título de uma resposta... Não, não, peraí, galera. Eu vou ter que mudar de roupa pro Dinho. Um momento, peraí. E aí, vim, tá fudido. O que você não pensa comigo agora? Hein? Vamos continuar? Como é que chamam isso mesmo? Covardia. Chegada de mestre. Ah, é o otário. Por que para vocês não ficarem perdidos, já que são tri... Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu tô... Pode deixar, pode deixar a Blade. É bem mais bonito do normal. Eu tô com esse maquião, não. Eu não entendi nada. Eu tô tomado, mano. Por que ela se vestiu de colegial? Não, não entendi. Porque ela falou... Ah, você achou que eu... Eu... Não, você foi um editatório. Não. Não, é expressão artística dela. Eu como seu advogado... Não, eu como seu advogado te recomendo ela não responder. Ele falou que... Ah, você tá achando que eu botei roupa angelical e eu pedi desculpa? Então tá bom. É... Metafoda-se. Metafoda-se. Aí eu botou... Metafudeiro. É, metafudido. Metafudido. Eu gostei de metafudido. Eu vou chamar o Digo. Digo, você é o metafudido. Opa, metafudigo. Ela falou. Digo, metafudigo. Metafudigo. Ah, vamos ao trocadilho. Acho que é metafudigo. Eu gostei da corridinha dele quando ele foi trocadilho. 3.400 pessoas. Gostou de muita coisa. E aí, o que que você acha? Doutor, eu como seu advogado permaneço em silêncio. Como seu destino daqui a... Mas o que que vocês acham ainda disso? O que que você acha, Fonze? Nunca imaginei que eu criei um filhão de você. Estou vendo depois dos vídeos. Os três vídeos. Os vetores desses três vídeos que explicou tudo. O que você falou por cima. Os três vídeos. É. Ficou bebendo cachorro. Ai, obrigado. Sai do fake, Magalzão. Eu vou entregar discord na tua casa. Eu acho o seguinte. É na minha opinião legal. Esse rapaz aí. O Haluca. Não fez nada de errado. Também acho que não. Eu concordo. Você concorda. O que que ele fez de errado? Nada. Eu também acho que não. Expôs gente escrota. Escória da humanidade. Em vez de estar na academia, tá no tipo. E aí a galerinha tá farmando em cima dele, cara. Farmando pra caramba. Ah, o que tem de vagabundo soltando o thumb no YouTube pra pegar live. Um titulozinho, um Haluca. Isso pra pegar live com três mil views. Assim, ele fez uma coisa de errado assim. O que tem de filha da puta fazer. O que tem de filha da puta. Só nessa mesa aqui eu conto quatro. Posso dar a minha opinião? Posso dar a minha opinião sobre isso? Só nessa mesa? Posso dar a minha opinião? Posso. Eu não sei se eu quero essa opinião. Não, confia, confia que vai dar certo assim. Ó, eu quero dar um recado pro Haluca. Calma. Não, não dá agora não. Eu vou dar agora, calma. Dá no discurso. Vai ser agora, vai ser, calma. Você vai pra vulgar mais tarde? Pode dar um conselho, me passa seu WhatsApp. Eu tô na internet há muito tempo. Eu não vou me entregar aqui tão fácil assim. Você joga de Tracer? Posso falar? Posso falar? Posso falar. Haluca, você é uma pessoa muito talentosa. Deu pra ver isso, mas deu pra ver mesmo no vídeo, cara. Eu acho que ele tinha... Eu acho que o Vieta tá vendo outra coisa. O Vieta vai ficar fazendo esse vídeo. Cara, você rebaixa. Exatamente. Já aproveita que o hype tá rolando e vai produzir os conteúdos diferentes. Não processa a galera. Vai lá pra Copacabana produzir conteúdo lá. Não, mas assim... No pause lá. Mas sabe o que é louco? Assim, não estou... Fala no pause lá. Não, mas... Olha, que coincidência. Então, eu tô na internet, você é uma pessoa ruiva no pause. Não, peraí, Vieta. Que isso? Mas peraí. Que isso? Mas é só aí, calma. O conselho de eu, como um criador de conteúdo de muito tempo, vai fazer outros conteúdos. Raluca, colocamos à disposição o nosso jurídico do Brochada, que é o Ponce vestido com um saco de lixo preto e um papel... Não coloca, não. É uma expressão brasileira. Não coloca, não, porque eu não vou trabalhar de graça pra rua e vou, não. Não vou mesmo. Eu só quis dar um... Não vou mesmo. Sai fora. Que isso? O comedy. Eu, como criador de conteúdo... Ah, eu trabalho com internet, doutor. Eu, como... Ah, você falou assim. E já comeu? Toma aí, Madimbo. Ah, Piruzinho! Espero você semana que vem! Não vem aqui, não. Piruzinho tá banindo três meses. Ele já pediu desculpa, ele já entendeu. Ele tá quietinho, ele deu... Não, não, não. Piruzinho, vem com o bebinho. O Raluca ficou sem vir aqui um mês e meio, porque... Não, o Piruzinho vai vir aqui nas sextas-feiras. O Piruzinho vai vir aqui nas sextas-feiras. Porque achou que... O Miram tá quietinho. Não, o que é isso? O cover do Raluca. O Miram tá quietinho. O cover do Raluca. Sacar, eu acho que você não... Não comeu, né? E toda semana ela queria vir. Fala, pô... Fala, pô, desculpa. Posso ir, posso ir, posso ir. O banho de um mês é real. Fala a tua opinião sobre o nosso caso aí. Vinícius, quatro homens barbados, cheio de cuidados, de falar de uma briga de adolescente. Nossa. Vai ver Pedro Bial, irmão? Cara, eu tô de Naruto. Desgraçado. Você que tá vendo a gente perdeu o sistema. Vai gostar do barbado. Tá com uma arma na cabeça pra assistir essa porra desse programa? Tomara que prenda alguma... Meu amigo! Quatro barbudos parando e uma baca assistindo. Meu amigo! Da onde você tirou que eu sou homem? Eu sou a carteira de trabalho! Eu não tenho sexualidade! O meu negócio é trabalho! Classic Ponce. O chat tá do lado, inclusive, mas fala a sua opinião aí. Cara, eu acho que a pessoa... É uma pessoa que tá tão perto dos 30 anos, Dizetão, é impossível você ficar comentando essas paradas, mano. Eu cheguei a ver o vídeo da 30, desde o começo, até porque tinha muito influenciador comentando. O Orochinho, já tem outras coisas pra fazer. Pô, é verdade. Já deu no Orochinho. Vai fazer um filme, irmão. Vai fazer um filme. Vem aqui no Bruxada. Tá cheio de mulher? Tá cheio de mulher atrás de você, Orochinho? Vem no Bruxada. Chega, irmão. Vim no nosso programa, né? Até que você vai virar o Orochi. Vai ver 500 vídeos. O Orochão, mano. Olha aí. Porra. Orochota. Esse maluco parece comigo, cara. Porque sempre que eu postava vídeo... O Orochinho? O Orochão parece que tá aí dentro. Igual, igual, moleque. É idêntica. Nossa, agora então... É literalmente a mesma pessoa. O pau dele é azul igual a você. É literalmente a mesma pessoa. O moleque, o Nego Baraka, eu era pai dele direto. Eu cheguei a ver... Outro lá, mais conquista. Eu tenho mais de 40 anos. Tá porreo. Nosso amigo lá, o Príncipe Vidani, o cara o tempo todo no Twitter. Nosso amigo? Aqui, ó. Vocês precisam disso. É isso. Carteira de trabalho nessa... Para de caber do bombebeia. Nosso amigo? Para o contra. O Príncipe Vidani, nosso amigo? Espera aí. O Príncipe Vidani nunca encostou. Bela de xeré que carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Uma dela de carteira de trabalho. Príncipe Vidani. Príncipe Vidani, nosso amigo. Nunca relou em mim. Ô, carteira de trabalho, ó. Carteira de trabalho. Nunca relou em mim. Carteira de trabalho, ó. Já cheirou isso aqui uma vez? Só cheiroso. Nunca relou em mim. Cheira um pouquinho, cheira um pouquinho. Nossa, cara. Isso é uma delícia. Pô, mas é uma treta, Lottinho. Coitado. Felipe, Felipe, tá assim. Coitado, Felipe, que é muito cara. Eu só quero. Não, não. Tem mais vídeos? Não, chega do vídeo do Raul. Até eu não aguento mais. O sotaque me irrita, mano. O Magneto procurando mística e ele comentando treta no Burujá. Ô, Raluca Preto! Eu posso falar. Vinicinho, tua mãe deu em cima de mim, moleque. O que é isso, Raluca? Ferrou, é minha agora. Chupa a ponça. Raluca tá aqui, que isso? Tá no celular, que isso? Ih, oi, tudo bem? Show. O que é agora? Fala aí, fala aí. Vai ser que começou nisso aí. E aí E aí E aí E aí